0,9. Fluminense, 0,9. Grêmio, 0,7. E o Santos, 0,5. Surpresa, Moroni? Não, não. A gente viu também já na Copa do Brasil, quando o Flamengo vem aqui, a gente percebe que há um número bem maior de flamenguistas e do restante normal, São Paulinos também. Agora, o São Paulo passando e o Corinthians também passando o Vasco, né? Porque antigamente o Vasco era o segundo, Fábio. É, mas o próprio Moroni falou dos últimos jogos de Copa do Brasil, acho que a pesquisa está refletindo bem até a quantidade de torcedores que a gente viu no Albertão, para Palmeiras, para Vasco, para Corinthians, no passado mais distante que ele teve aqui. São Paulo veio também, goleou o Flamengo, fez um trabalho de marketing naquela época muito grande, com bandeiras do São Paulo que ficavam por todo o anel do Albertão. Então, eu acho que isso aí tem uma influência até hoje também. Até o próprio escondido, agora com 0,7, né? Com esse campeonato do Santos, provavelmente vai aumentar um pouquinho o reflexo. Os deputados vêm aqui para comentar as pesquisas eleitorais, dizem que pesquisa é o momento. A pesquisa aqui também é o momento dos times também, como é que eles estão. Agora, por que a pesquisa é o momento e todo momento o Flamengo está na frente? Aí já é também, é um outro argumento. Todo retrato que tira o Flamengo está na frente, Dito? Não há dúvida nenhuma de que a liderança do Flamengo é incontestável em qualquer lugar do Brasil. E é explicada pelo quê? Isso que eu queria saber. Qual é a explicação para essa preferência toda em torno do Flamengo, se o Flamengo não é o melhor time do Brasil durante esses anos? Ele tem o quê? Só tem cinco títulos nacionais, né? Mas faz tempo que não ganha, assim, veio ganhar esse. O ano passado. Depois de uma longa temporada sem títulos. Longo e tenebroso inverno. Só tem um título mundial, só tem um título da Libertadores da América. E ganhando ou perdendo é Flamengo o tempo todo. Por quê? Qual é a explicação? Eu não sei não. O Fábio sabe que é sociólogo. Tem uma influência muito grande de anos de história. Acho que até deve se lembrar mais do quê? Ou da própria influência da televisão antigamente, quando só se retransmitia, do próprio rádio também, quando ainda não tinha os clubes daqui. O Flamengo daqui é de 1937. Antes disso, o Flamengo já exercia influência aqui no Estado. É no Brasil todo, é moroni. Você é de onde? Não, no Sul é Grêmio Internacional, não há São Paulo, Rio. É um bairrismo bem acentuado. Mas nos outros estados... Tem, tem. Principalmente no Nordeste. Eu vejo que quando eu estive no Vasco, na década de 80, acho que era só o Globo que transmitia jogos para o Nordeste. Então havia uma influência muito grande com os times do Rio. E depois o crescimento com os de São Paulo. Sim, mas e por que o Fluminense ali tem 0,9? Talvez pelo próprio fato do Fluminense não ter uma constância, de repente, em resultados, não sei. Aí é outra... Mas eu acredito que o Flamengo... Porque é 40 a 1. Mas o Flamengo, ele tem uma... O Flamengo não é um clube, ele é uma marca. Ele tem uma marca tão grande dentro da propaganda dele que se torna o maior clube do Brasil, não sei o quê. É a cor da camisa, eu também não sei explicar, não. É impressionante que o Santos, que marcou a época, como o maior time do Brasil e do Rio, como o Pelé. Teve o atleta do século e não chega. Um time fantástico. Que tem o jogador preferido aí. E agora teve depois o Robinho com o Diego e agora tem o Neymar com o Botafogo. Botafogo de Garrincha, né? Botafogo de Garrincha, 1,9. Botafogo de Garrincha, 1,9. Botafogo que é o jogador que em duas Copas do Mundo foi o clube que mais deu jogador para a seleção brasileira. E não chega. E não formou uma grande torcida em termos nacionais. Vamos ver ali agora, presta atenção. O Capta Vox foi às ruas e perguntou. Roda. O que fazer para melhorar o nível do futebol do Piauí? Quer dizer, 32,9 acho que é a ajuda do governo que vai melhorar o futebol. 16,1 acho que é a ajuda da iniciativa privada que vai melhorar. 12,5 diz que tem que melhorar a federação. 10,8 melhoraram os jogadores. 6,7 melhoraram os dirigentes. 3,9 ajuda das prefeituras. 3,3 melhoraram a gestão esportiva. 1,4. Outros, 12,3 não sabem, não quiseram responder. E aí, Fábio Lima? Me assusta até o 12,3 para ver o tamanho do interesse de se resolver alguma coisa. Eu vejo que essa questão de ajuda do governo não é bem chegar ao governo e dar o dinheiro e ajudar o time de futebol. Eu penso que o governo tem que ajudar primeiro a fomentar a indústria, fomentar o comércio. Educação, saúde. Educação, saúde, essas coisas. Eu acho que a gente tem que ter até um apoio maior do governo para que a iniciativa privada possa participar disso aí. O que é, Didi? É aquela visão que só o governo que pode fazer as coisas? Quando o Freitas Neto era governador do Piauí, houve um trabalho nesse sentido. É o governo que tem que ajudar. O governo Freitas Neto pagava até o aluguel do ônibus para as viagens. Tudo, o clube não gastava nada. Foi um dos piores campeonatos da história. Este ano o governo também se mobilizou. E a campanha da nota. Tudo. E o resultado está aí, é negativo. Nos últimos anos está aí a campanha da nota fiscal e tudo. Então o que falta mesmo é a gestão de administração esportiva. E isso individualmente. O Flamengo faça dele, o River faça dele. Cada um faça a sua parte. E não adianta ficar só com essa história de que é federação. Não é federação. Cada um tem que cumprir a sua parte. E quem elege presidente da federação são os clubes. Quem tem que mudar presidente da federação são os clubes. Moroni, sua opinião? Eu vejo bem claro o futebol. Você não pode... Por exemplo, se você precisar de resultado imediato, você tem que ter alguém da iniciativa privada e do governo para ajudar. Mas como é que você mantém a base, a raiz de permanecer... Por exemplo, aqui na década de 70, foi do Tiradentes, né? Isso. Houve uma ajuda acentuada do governo, mas não se manteve. Porque talvez a estrutura abaixa, a federação... Mas o ano de ouro do futebol do Péu foi de 77. Quando tivemos o Rivengo de 40 mil pessoas. E não tinha ajuda a participar. Porque o Tiradentes... Era Flamengo e River. Tinha uma estrutura... Era Flamengo e River, não é, Diego? Amadeu, foram três jogos, Moroni, na decisão do campeonato de 77. Primeiro jogo, River 2x1. Segundo, Flamengo 2x0. Terceiro, River campeão na prorrogação 3x2. Foram 100 mil torcedores nos três jogos. Não tinha negócio de prefeitura, de governo. Nota! Os clubes se mantinham, nada, nada. Não tinha sorteio de prêmio. O Sebastião Leal junto, o deputado Sebastião Leal, era o presidente do Flamengo. Francílio Almeida era o presidente do River. Francisco Machado, presidente da federação. Presidente da federação. Então foi só trabalho mesmo do River, do Flamengo e da federação. É porque se não estruturar a base do clube, não tem como... Agora é aquele negócio, naquela época tinha uma base com... O River tinha lá o professor Zé Barros e o Flamengo tinha o Pato Preto, que preparava o time e tal. Então o time era formato. Claro, tinha as contratações, mas com a... Por exemplo, o Flamengo tinha o Augusto da base. Enfim, era outro tempo. O cima do River. O cima do River. Enfim, difícil. Eu quero, vamos com a ficha técnica. A ficha técnica aí da pesquisa. Foram entrevistadas 583 pessoas em 53 bairros entre os dias 29 de abril e 2 de maio, com a mais de erro de 4%. 48 sexos femininos e 51 sexos masculinos. Pesquisa do Instituto Capta Vox sobre o futebol. Eu quero agradecer aqui ao professor Moroni. De cabeça inchada ainda, né, Moroni? Mas vamos ver se tá certo, vai ser campeão. Fábio Lima, obrigado. Um abraço. Fico feliz quando vejo o Fábio Lima. Sabe por quê, Dígio? Lamento também? Não, porque quando eu vejo alguém que tem a cabeça maior do que a minha, eu abro um sorriso. Há controvérsias, há controvérsias. Obrigado, Dígio Budicasta, grife do esporte. Tá bom, Adeu.